Saudações vidreiras, é o seguinte, um recado especial para vidraceiros e seraleiros do Espírito Santo. Se eu te perguntar, como está o mercado do Espírito Santo? Aí você vai falar assim, ah, está mais ou menos, está meio fraco, por causa do concorrente, por causa do governo, por causa da crise, beleza. Só que quando eu pergunto isso para vidraceiros do Brasil inteiro, praticamente os problemas do Brasil também são os problemas do Espírito Santo. Mas agora eu quero te mostrar um outro lado da moeda, que como nós temos contato com vidraceiros do Brasil inteiro, existem muitos vidraceiros que fazem praticamente a mesma coisa que você e que estão ganhando dinheiro nesse exato momento. Aí você fala assim, ah, tá, Gabriel, então me conta o milagre. Na verdade, não é milagre. Na verdade, é uma forma de atuar diferenciado da maioria. Então, os indivíduos do Espírito Santo estão promovendo uma ação que a gente já comprou aqui logo de cara, que é a oficina Como Vender Mais Vidro. Tá, o que eu vou mostrar nessa oficina para você? Alguma mágica? Não. Na verdade, o que a gente vai demonstrar nesse evento é que com os insumos que você encontra no Espírito Santo, com os vidros que você encontra no Espírito Santo e com os clientes que habitam no Espírito Santo, você consegue vender mais vidros e por uma margem maior. E como eu disse, não tem mágica. É simplesmente uma forma diferenciada de enxergar o mercado e de atuar nesse mercado. Então, quer vender mais vidros? Compareça no dia 27 de sete desse ano, 2019, lá no Senai Arasaz. Caso você tenha mais dúvidas, entre em contato com a Andrea. No telefone 27, que é o prefixo, 99500-2852. Ou você também pode entrar no site, lá no site tem um link para você fazer a inscrição direto. www.sindividuos-es.com.br Combinado, então? Então eu te espero no dia 27 de sete, vai ser um sábado, lá no Senai Arasaz. Tamo junto? Então tamo junto, é nóis e forte abraço, valeu!